Bitcoin, 30 mil dólares, eu tô que jeito, mas a bagaça tá no bolso. E tá gostoso, tô mais ou menos curtindo o bagulho novo. Conforme eu disse no último vídeo, nós tínhamos duas estratégias para operar o Bitcoin. Olha só, nós tínhamos aqui uma tendência nítida de baixa no tempo gráfico diário, que logo em seguida foi rompida, logo em seguida ao meu vídeo gravado. E o que aconteceu, turma? Numa hora, nós tivemos aqui o rompimento, beleza? Nós tínhamos aqui a linha de tendência de baixa, bonitinho. E o que aconteceu? Rompemos, formamos o pivô numa hora e grande valorização. No 4 horas, turma, a gente também já tava com o RSI extremamente já sobrevendido. Olha só pra vocês verem aqui nessa região aqui. O RSI também ficou extremamente sobrevendido. E aí o que foi a minha segunda, talvez, confluência, que me levou, de fato, a posicionar esse trade, igual eu falei no último vídeo com vocês. Olha aqui. RSI também sobrevendido aqui no tempo gráfico diário e tivemos uma grande valorização. Se a gente pegar aqui no histórico do RSI, a maioria das vezes que ficou sobrevendido, a gente teve uma boa recuperação no Bitcoin. No 4 horas também, turma, a gente teve, né? Quando a gente rompeu ali numa hora, a gente vai rompendo todos os tempos gráficos. E aí o que aconteceu? Subiu sem dar chance pra ninguém entrar. Não foi isso que eu disse? Ou eu compraria aqui embaixo, nessa região aqui de 27, abaixo de 27 mil dólares. Ou, caso rompesse, essa linha de tendência de baixa que se formou aqui. Foi exatamente isso que eu fiz, né? Ontem eu passei lá na nossa comunidade, eu até vim aqui e falei, turma, adicionei uma posição de trade no Bitcoin e Litecoin. Mas eu vou falar de Litecoins não. Comprei Bitcoin em 27,323, com stop bem curto em 27,100 e alvo de lucro em 28,323. É uma posição mais arriscada, porém, se esse triângulo romper, pra cima pode abrir espaço pra um scalp bem lucrativo. Se romper pra baixo, o stop está apertado. Então, eu vou manter. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Acabou que eu não saí desse trade nos 28 mil dólares, porque, porra, estourou rápido demais. E olha só, tá até aberto essa posição aqui ainda, né? Nesse momento, tá me dando aí 5.833 dólares de lucro. Então, tá uma posição bem lucrativa. O que é que eu estou de olho agora, né, Diego? Eu tenho duas opções pra quem não aproveitou este movimento. A primeira, turma, a primeira opção aqui, eu posso buscar por um fundo ascendente, aqui numa hora, que eu acredito que pode até estar sendo formado, né? Eu não gosto muito dessa posição de compra aqui agora, por quê? Porque nós já estamos sobrecomprados aqui em todos os tempos gráficos, né? Só no tempo gráfico diário que não. Mas poderíamos montar uma posição de compra, caso a gente visse o Bitcoin derreter aqui, formar um fundo ascendente contra os fundos anteriores, beleza? Pra surfar mais uma pernada de alta. Uma segunda estratégia que eu vou utilizar, porque eu já estou posicionado na compra, é uma posição de short, turma. Olha só pra vocês verem aqui uma coisa. Eu sei, né, que nós temos essa região de resistência já, assim, muito, 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 muito tempo. Eu até tinha montado, né, um trade vendido aqui no Bitcoin, nos 30 mil dólares, saí desse trade quando acionou o meu break-even aqui. Mas, olha só pra vocês verem, eu adicionei alertas em todas essas regiões aqui. 30, 31 e 32. E é exatamente quando esses alertas acionarem, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma posição de short, ou seja, uma posição de venda no Bitcoin. Por quê, turma? Porque eu sei que nós temos aqui uma resistência nessa região, e ela é muito, muito, muito forte. Então, turma, eu vou montar essa posição de short, só como meio que um head, né, pra minha carteira, porque hoje eu tenho, sei lá, 25, 30% do meu portfólio em Bitcoin. Então, caso o Bitcoin realmente forme um topo local aqui nos 30, entre 30 e 32 mil dólares, eu vou deixar essa posição de short montada, porque eu quero pegar este movimento aqui, ó. Eu quero ver uma correção um pouco mais significativa do Bitcoin, pelo menos na região dos 23 mil dólares, que vai ser aonde eu vou montar mais uma grande posição de compra pra carregar aí pra mais longo prazo. pra ver se a gente pega pelo menos uma próxima pernada no Bitcoin em 50 mil dólares. Essa aí é a minha primeira, é a minha segunda estratégia. A primeira seria pra quem não está posicionado ainda, né, Diego, não estou posicionado. Espere formar fundos ascendentes nos tempos gráficos menores, e aí você vai e adiciona a posição de trade, ou você adiciona a posição aí de longo prazo, caso você queira. Sobre longo prazo, né, turma, eu estou adicionando, eu adicionei hoje, né, eu passei pra galera lá da comunidade também, as nossas carteiras, né, todas essas carteiras aqui, ó, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carteiras que eu montei, isso aqui dá algo próximo de umas 50 criptomoedas que está no meu portfólio hoje, porque eu acredito que nós estamos diante de um ciclo milionário, beleza? nós estamos diante aí de um novo mega rally de valorização, e mesmo que o Bitcoin busque aqui essa região dos 32 mil dólares, igual eu espero, que ele venha aqui nos 32 mil dólares agora, e depois faça uma correção, uma correção talvez até um pouco mais severa, né, buscando a média de 200 períodos no tempo gráfico diário, igual aconteceu aqui no passado, e foi assim, um dos meus, acho que o meu penúltimo, antepenúltimo grande trade que eu fiz no Bitcoin foi justamente aqui, então estou esperando este movimento aqui para me adicionar mais posição no Bitcoin para longo prazo, só que algumas altcoins eu já estou adicionando, todo dia eu estou comprando um pouco de altcoins ali, e dentre dessas 50 altcoins que eu separei para as minhas carteiras, eu acho que eu já posicionei em umas 20, 25, e vou posicionando aí à medida com que o mercado vai se desenrolando, beleza? Mas é isso aqui, eu quero montar posições de compra de convicção, né, no Bitcoin, aqui nessa região, caso ele volte a cair, e vou montar uma posição de short em 32 mil dólares, 32 mil dólares seria o ponto ideal para shortar o Bitcoin nesse movimento de alta. Eu acho que mesmo que o Bitcoin busque os 32 mil dólares, depois ele caia para 23 mil, turma, eu acho que nós estamos também diante de uma narrativa perfeita, né, se a gente analisar aqui, temos mais um banco lá nos Estados Unidos quebrando, né, então olha só para vocês verem aqui uma coisa, isso aqui não é um gráfico de uma shitcoin, não é uma, um rug pull, né, não é uma shitcoin qualquer que alguém inventou aí só para dar golpe nos outros, isso aqui é um banco dos Estados Unidos que neste momento está caindo 97% do topo, saiu de 227 dólares para 4.74 dólares, isso aqui é um gráfico de um banco americano, então assim, o Bitcoin, as criptométricas foram criadas justamente para poder substituir o sistema monetário atual que a gente tem, né, o Bitcoin ele vem para corrigir essas deficiências de impressão monetária, de dinheiro que os governos podem imprimir a rodo e acha que não vai causar nenhum tipo de problema para a população, né, mas sim, e quando um banco desse aqui quebra é muito triste na verdade, mas são distorções que estão sendo corrigidas, e o Bitcoin vem justamente para corrigir isso, tanto que enquanto esse banco aqui está caindo de ontem para hoje, né, do topo até o fundo, ele caiu aqui 70%, né, do último topo dele no dia 24, dia 24 de abril até hoje, dia 26, caiu 70%, o Bitcoin está subindo mais de 10%, enquanto este banco está falindo, mais este banco, né, está falindo, a gente tem uma valorização aqui de quase 11% no Bitcoin. Então é isso, né, turma, eu acredito que as criptomoedas vão se dar bem, apesar de recessão, apesar de crises, apesar de qualquer coisa, e muita gente pregando, crise, recessão e tal, e blá blá blá, e blá blá blá, e que agora tem que esperar uma smart money para comprar, porque não sei o que lá, e blá blá blá, na hora que você vê, amigos, as criptomoedas já subiu muito, e aí você vai ter que comprar muito mais caro. Então tenha uma estratégia para cada cenário de mercado para você não ficar chupando o dedo. Tenha uma estratégia para quando o Bitcoin estiver caindo, tenha uma estratégia para quando o Bitcoin estiver subindo, tenha uma estratégia para altcoins também, beleza? E deixa aqui nos comentários para mim, você aproveitou essa subida do Bitcoin, essa valorização do Bitcoin, das criptomoedas, das altcoins, que também estão subindo bem aí, então eu estou posicionado ainda em GMX e Litecoin também, então você se posicionou, você sabe se posicionar, deixa aqui nos comentários para mim, que eu quero ler e eu quero ajudar vocês. E também, turma, quero dizer que as inscrições para a nossa comunidade estão abertas, beleza? Se você tem interesse de ter acesso a todos os trades que eu faço, a todas as criptomoedas que estão aqui nas minhas carteiras, tudo, turma, tudo, 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 absolutamente tudo sobre criptomoedas por apenas R$97,00 mês, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e cair para dentro da nossa comunidade, beleza? Não faz sentido você que investe ou quer fazer trade em criptomoedas e não estar dentro da nossa comunidade, ok? Aproveita enquanto está aberto porque quando fechar não tem mais o que fazer, beleza? 6 mil dólares de lucro nesse trade e espero que dê mais porque eu quero sair do Bitcoin em 32 mil dólares aqui em cima. Tamo junto, valeu, deixa o like, é nóis.